Dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, vamos falar agora sobre o equilíbrio termodinâmico. Mais precisamente, quais condições devem ser respeitadas por um sistema físico quando ele atinge o equilíbrio termodinâmico. Se a gente for fazer uma recapitulação do que a gente fez nas últimas aulas, eu apresentei para vocês os postulados da termodinâmica. Depois disso, eu mostrei para vocês quais são os parâmetros intensivos relacionados às representações da entropia e à representação da energia. No caso aqui dessa aula de equilíbrio termodinâmico, eu vou utilizar a representação da entropia, ou seja, a gente viu que se a gente conhece a entropia como uma função da energia, volume e número de partículas, esse cara daqui é uma equação fundamental, ou seja, qualquer informação que você queira, do ponto de vista termodinâmico do seu sistema, você consegue obter a partir dessa função. Então, se você tem essa função, você tem caracterizado totalmente o seu sistema do ponto de vista termodinâmico. E, dada a representação da entropia, a gente viu que as suas primeiras derivadas, com relação a esses parâmetros daqui, as primeiras derivadas da equação fundamental, elas passam para a gente exatamente o que nós chamamos de equações de estado, que no caso aqui da entropia, no caso quando você deriva ela com relação à energia, isso está relacionado à temperatura. Quando você deriva ela com relação ao volume, a entropia, no caso, vai estar relacionada à razão da pressão com a temperatura, ou seja, vai passar para a gente a informação da pressão, já que a derivada com relação à energia passa da temperatura, então, juntando essas duas, você tem a informação da pressão, e aqui também a informação do potencial químico, aqui no caso também dividido pela temperatura, é quando você faz a derivada da entropia com relação ao número de partículas. Então, levando em conta que nós estamos construindo aqui a termodinâmica na representação da entropia, como é que, tendo em mãos essa informação daqui, da entropia em termos da energia, volume e número de partículas, como é que a gente consegue determinar as condições de equilíbrio termodinâmico de um sistema. Para responder essa pergunta, a gente vai utilizar uma das informações contidas nos postulados da termodinâmica de que a situação de equilíbrio, a configuração de equilíbrio termodinâmico de um sistema é aquela configuração que maximiza a entropia, maximiza S. Então, a gente vai utilizar essa condição daqui a partir da forma da entropia que nós construímos na última aula para que a gente consiga determinar quais são as configurações de equilíbrio de um sistema termodinâmico e poder responder a principal pergunta, o problema central da termodinâmica, que é, dado que você tem um sistema que tem vários, dado que você tem um conjunto de sistemas físicos que interagem termodinamicamente, qual vai ser a configuração de equilíbrio, dado que eles podem trocar energia, volume ou número de partículas. Para poder ficar mais simples aqui, eu vou obter com vocês as configurações de equilíbrio, aplicando a maximização da entropia para um sistema de dois componentes que interagem somente. A gente poderia falar de um sistema físico que possui N componentes que interagem entre si para poder obter uma configuração de equilíbrio final? Poderia. Porém, levando em conta que a construção é idêntica. Se você tem dois sistemas interagindo ou 20 sistemas, N sistemas interagindo, e que essa é a nossa primeira aula do curso de mecânica estatística. É uma revisão termodinâmica. Eu vou fazer aqui só para dois, no caso, porque fica mais simples. Porém, vocês vão ver que a matemática, se você quiser generalizar essa ideia daqui para um sistema, para N sistemas interagindo, a coisa funciona perfeitamente bem. Então, qual é o problema central da termodinâmica para um sistema composto de duas entidades físicas que vão interagir? A ideia é que a gente tem aqui uma região isolada, que possuem dois subsistemas aqui dentro. Possuem dois sistemas físicos e eles estão separados por uma parede que, no início, ela não permite troca de calor, não permite mobilidade nem troca de partículas. Então, os sistemas estão completamente isolados. Então, a gente tem aqui primeiro o nosso sistema 1 e o nosso sistema 2. E aqui, no caso, cada um desses caras aqui vai ter a sua devida entropia, que é caracterizada exatamente por U, V e N. Ou seja, cada um desses sistemas é totalmente caracterizado por suas energias, que eu vou chamar de U1, V1 e N1. E o sistema 2 por U2, V2 e N2. Como esse sistema daqui é isolado, eu consigo facilmente falar que a energia total desse sistema todo vai ser U1 mais U2, que eu vou chamar aqui de U0, que é uma constante. Porque se é isolado, não tem como esse cara variar. Se esse cara daqui reduzir, é porque ele vai ter que aumentar e vice-versa. Exatamente pelo fato de que esses dois sistemas estão isolados. Da mesma forma, o volume do U1 mais o volume do U2, que eu vou chamar de V0, é o volume total desse sistema. Como ele está isolado, então, esse cara daqui também é constante. Eu vou até omitir esse constante, porque aqui eu imagino que, por ser isolado, seja claro para todo mundo. E a mesma coisa, N1 mais N2 é igual a N0, que também é constante pelo fato do sistema ser isolado. Então, o fato do sistema ser isolado faz com que todas as grandezas daqui sejam constantes, a soma seja constante. Então, se uma dessas grandezas de um dos sistemas diminui, é porque a do outro tem que aumentar e vice-versa. Agora, vamos supor que a gente pega essa parede, que inicialmente não permitia trocar, que esses dois sistemas trocassem de energia, não permitia movimentos, ou seja, não permitia que o volume desses caras se alterassem, também não permitia passagem de partículas de um lado para o outro. Vamos supor que a gente tira esses vínculos, digamos assim, essas restrições dessas paredes, e a gente faz com que essa parede agora, ela permita a troca de calor, ou seja, permita com que essas energias sejam trocadas, ela permite movimentação, então permite que o volume do 1 aumente ou diminui, assim como o volume do 2, e também permite com que as partículas desse cara passem para o outro lado, e vice-versa. Ou seja, vamos supor agora que os sistemas 1 e 2 podem interagir das três maneiras possíveis, interagir no ponto de vista térmico, no ponto de vista mecânico, e no ponto de vista químico, ou difusivo. A pergunta central da termodinâmica é qual vai ser a nova configuração de equilíbrio? Dado que inicialmente essas eram as condições iniciais, quais vão ser as novas energias, os novos volumes, os novos números de partículas, ou seja, quais são as condições que vão caracterizar esse equilíbrio termodinâmico. A gente vai responder isso como maximizando a função entropia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual que é a entropia do sistema? Porque lembrando, a gente tem uma entropia S1 do sistema 1, e a gente tem uma entropia S2 do sistema 2. Porém, a entropia que é maximizada não é a entropia de uma parte do universo, digamos assim. A entropia que é maximizada, o equilíbrio é obtido pela maximização da entropia total, e não uma parte da entropia. Agora, qual que é a entropia total desses dois sistemas? A entropia total desses dois sistemas vai ser S1 mais S2. Como é que eu consigo afirmar isso? Um dos postulados da termodinâmica nos diz que a entropia é aditiva em seus componentes. Se ela é aditiva, significa que se eu tenho dois componentes, a entropia total é a soma das entropias dos dois componentes. Isso que significa ser aditiva. Se você tem N componentes, você vai somar as entropias dos seus N componentes, e isso aqui vai te passar a entropia total. Então essa daqui é a entropia total do meu sistema. Dado que essa daqui é a entropia total do meu sistema, a configuração de equilíbrio, deixa eu colocar aqui em preto, a situação de equilíbrio vai ser como o S é maximizado. Então significa que a entropia atinge um máximo, um ponto estacionário. Ou seja, a condição de maximização pode ser escrita como, primeiramente, DS igual a zero. Porque ser máximo significa que você está em uma situação de ponto estacionário. Além disso, como é um ponto de máximo e não é um ponto de mínimo, a segunda condição que tem que ser respeitada é que a segunda variação de S tem que ser menor do que zero, o que significa que é um ponto de máximo. Se fosse um ponto de mínimo, teria que ser maior do que zero. Se fosse um ponto de inflexão, tinha que ser igual a zero. Então essas daqui são as configurações de equilíbrio termodinâmico. E esses casos aqui vão passar para a gente informações a respeito da configuração de equilíbrio. Para ser mais preciso, essa primeira condição vai falar para a gente quais são as situações de equilíbrio termodinâmico, e essa segunda relação daqui vai passar para a gente a respeito da estabilidade de um sistema termodinâmico. Então vamos começar aqui com o equilíbrio de fato, DS igual a zero. Então o que a gente tem que fazer aqui é DS total vai ter que ser igual a zero. DS igual a zero implica em quê? Implica que DS1 mais DS2 vai ter que ser igual a zero, necessariamente. Agora, quem que é DS1 e quem que é DS2? Aqui é fácil, certo? Olha só, DS1 vale o quê? Então nosso DS total, que é DS1 mais DS2, ele vai ser o quê? 1 sobre T1, DU1, mais T1 sobre T1, DV1, menos MI1 sobre T1, DN1. Esse aqui é o nosso DS1. Mas é a mesma coisa com o DS2, eu vou escrever aqui mais rapidamente, porque é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou escrever aqui mais rapidamente, então essa é a nossa condição de que no equilíbrio a entropia é extremizada. No caso aqui, um ponto de máximo. Então a sua variação, a sua primeira variação, a primeira condição necessária é que a sua variação seja igual a zero. Agora, olha só, aqui a gente tem variações de energia 1, variações de energia 2. Variação do volume 1, variação do volume 2, variação do número de partículas 1, variação do número de partículas 2. Esses caras aqui, como o sistema é isolado, essas variações não são arbitrárias. Como é que a gente sabe disso? É só a gente pegar aqui as nossas condições, aqui da frente. Vamos pegar cada uma dessas condições daqui, já que o sistema é isolado. Se esse cara daqui é constante, vocês devem concordar comigo que o que aqui está falando é o quê? Aqui está falando que DU1 mais DU2 é igual a zero, certo? Pega a diferencial dos dois lados. A mesma coisa aqui para baixo, está falando que DV1 mais DV2 vai ser igual a zero. E aqui está falando que DN1 mais DN2 é igual a zero, o que é natural. Se um varia positivamente, o outro sistema tem que ter essa mesma grandeza variada pela mesma quantidade, só que negativamente, para que o total seja constante. Isso significa o quê? Significa que DU1 é igual a menos DU2. DV1 é igual a menos DV2. DN1 é igual a menos DN2. Então, todo lugar que aparece aqui, por exemplo, o nosso DU2, eu posso substituir aqui por DU1. Eu posso chegar aqui e colocar DU1 e colocar aqui negativo. Mesma coisa aqui, eu posso colocar DV1, eu posso colocar negativo. Aqui eu posso colocar DN1 e aqui eu troco o sinal para positivo. Agora, perceba que a gente tem exatamente as variações iguais. E essas sim são variações independentes. A gente tinha que fazer essa mudança por quê? Porque DU1 e DU2 não são variações independentes. Então, para que a gente possa agrupar as coisas e tirar conclusões mais precisas, a gente tem que escrever tudo em termos de variações completamente independentes entre si. A partir disso, o que a gente acaba obtendo aqui? A gente obtém que DS vai ser igual ao quê? Colocando DU1 em evidência, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 DU1. Juntando esse termo com esse termo daqui. mais P1, T1 menos P2, que foi pegando o quê? Foi pegando esse termo com esse termo daqui. Menos, ele vai aparecer, MI1, T1 menos MI2. T2, DN2. DN2, então, perdão, DN1. E, como a gente tem aqui a entropia sendo maximizada, a gente tem que esse cara daqui é igual a zero. Agora, olha só. Energia, volume e número de partículas são variáveis independentes, certo? Elas são variáveis que você precisa dessas três variáveis para poder caracterizar totalmente o seu sistema. Se elas não fossem independentes, vamos supor que N não fosse independente, N fosse uma variável dependente das outras. significaria que só com energia e volume eu caracterizaria completamente o meu sistema. Se eu preciso dessas três grandezas para poder caracterizar completamente o meu sistema, para poder fazer a construção da entropia, significa que essas três variáveis são independentes. Se elas são independentes, a única forma disso daqui ser igual a zero, independente da situação, levando em conta que todos os caras aqui são independentes, é se o parêntese, se cada um dos termos que acompanham ela tem que ser iguais a zero. Então, esse cara tem que ser igual a zero, esse cara tem que ser igual a zero, esse cara tem que ser igual a zero. ou seja, no equilíbrio termodinâmico, no equilíbrio termodinâmico, a gente tem que, essa primeira condição, passa para a gente que T1 tem que ser igual a T2. Então, T1 tem que ser igual a T2. Nessa segunda condição daqui, P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2. Se as temperaturas são iguais, isso aqui passa para a gente que P1 tem que ser igual a E2. E nesse outro daqui, Mi1 sobre T1 tem que ser igual a Mi2 sobre T2. Se já tem, as temperaturas já tem que ser iguais. Então, isso aqui fala para a gente que Mi1 tem que ser igual a Mi2. E essas aqui são as condições de equilíbrio termodinâmico. Quando a gente fala em equilíbrio termodinâmico, a gente fala de um equilíbrio geral. Porém, a gente poderia fragmentar os equilíbrios. Se a gente só tivesse equilíbrio térmico, ou seja, essa parede daqui poderia trocar somente calor, somente energia, mas não volume e número de partículas, a gente só teria esse primeiro termo daqui. E aí é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Se a sua parede só permitisse movimentação, mas não permitisse troca de energia nem número de partículas, a gente só teria essa parte daqui, a gente chama de equilíbrio mecânico. Da mesma forma, se a parede só permite passagem de partículas, mas não permitem movimentações nem troca de energia, a gente só teria essa parte daqui, seria o que a gente chama de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio termodinâmico, que é o equilíbrio geral do seu sistema, é um sistema que pode interagir em toda a sua totalidade, ele é obtido a partir dessas três condições daqui. São as condições que provavelmente vocês já devem se lembrar. Essa aqui a gente já trabalhava o tempo inteiro. Vai atingir o equilíbrio térmico, as temperaturas vão ficar iguais, as pressões vão ficar iguais, porque se fossem diferentes, você teria forças resultantes que movimentariam. E esse cara daqui, talvez, é o menos intuitivo para quem é da física, mas é uma das situações de equilíbrio. Exatamente aqui, os potenciais, exatamente aqui, os potenciais químicos têm que ser iguais, o chamado equilíbrio químico ou equilíbrio difusivo. Então, percebam que as condições de equilíbrio termodinâmico, que talvez sejam as principais condições que a gente busca quando vai estudar termodinâmica, certo? Afinal de contas, a gente quer saber como é que os sistemas interagem, qual é a configuração de equilíbrio que eles atingem. Perceba que esses caras aqui não são postulados. A gente tem as regras do jogo, a gente tem os potenciais da termodinâmica, mas a gente tem que obter as condições de equilíbrio a partir dos postulados. Os postulados são regras muito mais gerais e a gente só consegue tirar o equilíbrio termodinâmico quando a gente divaga um pouquinho, assim como eu fiz com vocês nessas últimas aulas. Então, isso aqui vem tudo da condição de que ds é igual a zero. Então, isso aqui é a primeira coisa que aparece, é a consequência direta da entropia ser maximizada. E aí a terceira coisa que tem o tempo,